Fala aí galera, beleza? Aqui quer falar Thiago, no canal Rissioli Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez, mais notícias gamer. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. E clique no sininho para não perder vídeo nosso, fechou? No vídeo de hoje, galera, está relacionado a um jogo que pretende ir para o Xbox One. E esse jogo é o Nior, que é o seguinte galera. A Microsoft está pretendendo assinar contrato para ter esse jogo. Mas aí depende da Sony se vai deixar ou não. Porque a Sony tem um contrato de exclusividade no Playstation 4 nesse jogo. E esse contrato, às vezes ele já está terminando, já está se terminando de vencer o contrato. Chegando a data de vencimento desse contrato. Mas, a Microsoft está querendo renovar o contrato, galera. Renovar o contrato junto com a Sony. Para esse jogo ir na plataforma Xbox. Mas, nós não sabemos ainda se a Sony vai concordar com isso. Se vai acabar a exclusividade ou não. Às vezes, a Sony, galera, não vai permitir isso. Esse jogo ir na... E ser multi-plataforma. Fechou? Mas, tem jogos, galera, que fizeram o contrato com a Sony. Que era exclusivo do PS4. Mas daí... Esse contrato foi rompido. E fizeram o contrato, de novo, entre a Microsoft e a Sony. E esses jogos são o Nier Automata. O Crash Bandico de Engine Trilogy. E o Hellblade também. Era desse jeito. Foi feito o contrato de exclusividade para o PS4. E se rompeu o contrato. Agora virou multi-plataforma. E vários jogos, galera. Foi feito dessa forma. Era exclusivo do PS4 temporariamente. Mas daí... A Sony quebrou o contrato. E a Microsoft fez o outro contrato novamente. E a Sony. E agora esses jogos virou multi-plataforma. Para todos os... Para todas as plataformas. PS4 da Xbox One. Já o PC, galera. Não conta PC. Porque o PC... É... É um hardware à parte. Não tem nada a ver... Uma coisa com a outra. Beleza? Porque... O PC... Ele tem mais... Ele tem mais vulnerabilidade... Do que o console. O PC. Você pode... O PC você pode... Aumentar peças. Fazer o brinquedo de arte aí. O PC. Pode fazer o que você quiser no PC. Já na Xbox... Nos consoles não. Nos consoles é diferente. É só um... É um hardware só. Não tem como mudar. Fechou? Já no PC... Se quiser colocar um... Um... Uma placa de vídeo... Filezona... Você pode colocar... 4K nativo... 60 FPS... E... E tudo mais. Já o console não. O console já é um padrão só. Fechou? Já o PC não conta. Já o PC não conta. Beleza, galera? Tomara que... Tomara que... Que esse... Que a Sony permita... Pra poder ir em outras plataformas. Vamos no Xbox One, por exemplo. Outra coisa, galera. Consoles... É... Consoles é... Essencial. Que seria... O PS4... Xbox One... E Nintendo Switch. Esses sim são consoles. Já o PC não é. Pra deixar claro. Fechou? Então é isso, galera. Esse... É o vídeo de hoje. Deixa um gostei. Seja curtiu. Compartilhe o vídeo. Comenta aqui embaixo. Que é nos comentários. O que você achou do vídeo. O feedback de vocês ajuda bastante. Se inscreva no canal. Para não perder nenhum vídeo. Porque... Vocês são nota 10. Quero que vocês me ajudem bastante. Pra fortalecer o canal. Deixando um joinha aí. Sempre. Comentando nos vídeos. Quando der um tempinho, galera. Eu comento nos vídeos de vocês. Fechou? E tamo junto. Me ajuda aí, galera. Me ajuda. Fechou? Então é isso. Vou dar um salve. Com meu amigo... VenomRM. Baiana Gamer. Goste Games. Menino Também Joga. Lemuller TV. É... Bombeiro Correio. Com capacidade zero. É... Brasil Games 2.0. E para todos os inscritos que estão me apoiando. Me divulgando. Me ajudando. Se inscreve no canal deles também, galera. Desse pessoal que citei. Fechou? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.